Fala pessoal, aqui é o Maviar da Gama Games para mais um episódio do nosso gameplay de Resident Evil E finalmente nós temos a Shotgun Finalmente Encontramos essa bendita arma Vamos pegar um mix de ervas Peraí, eu tenho um spray? Não tenho spray, então é um mix de ervas mesmo E vamos usar para ficar de boa Antes de, deixa eu organizar meu inventário aqui, vai ficar você Você eu posso descartar, então já que eu não descartei, eu vou deixar você ali Pega o Ink Ribbon Para ficar aqui Agora a gente salva Maravilha Vou salvar porque eu não quero fazer aquele corredor de Licker de novo Uma vez já está bom Ainda mais depois que eu vi que um Licker veio para esse corredor aqui Que eu achei que eu já tinha matado todos os Lickers, mas enfim Né Temos bastante munição aqui também Vamos pegar cinco Isso, para ficar bonito ali um número redondo É... não Melhor você ficar armado com isso aqui, né Que tem munição Me viu? Me viu Mas você não pode entrar aqui Você não tem poderes aqui dentro? Agora eu quero que você vá para o corredor Não, eu preciso que você vá para o corredor, Sr. X Eu preciso que você vá para o corredor A sua esquerda Ele parece ter ido para lá Porque eu quero ir na biblioteca usar Essa válvula agora Não, não válvula, né Um... Um macaco hidráulico Sei lá o que é isso E é por aqui que eu vou Mas... Eu ainda não estou totalmente convencido De que ele desceu Então eu estou andando na miudinha Para caso eu dê de cara com ele Eu consiga correr Entendeu? Por exemplo Será que ele está nesse corredor? Vamos torcer para que não Aí Aqui vai da biblioteca Opa Com licença Aham Usa essa ferramenta Aí Você Opa Você Ah não Tem que segurar? Desculpa, desculpa, desculpa Tem que segurar Cadê o zumbi? Tá Aí você Ele entrou aqui Acho que é isso É isso Não é isso Um pouquinho Para a direita Só dá uma olhada nos zumbis aí Rapaz Ele está aqui É o jeito Você forçou a minha mão, cara Aí Acho que deu Acho que deu Perfeito Eu não tenho uma munição para nada É Só isso mesmo Se eu for ali eu caio Então para cá Ah Eu não peguei engrenagem Que marcação, cara Será que eu consigo dar volta por aqui? Ali é a torre do relógio Mas eu preciso do Da engrenagem Não adianta nada, né Se eu não conseguir engrenagem ali É isso que eu lembrava Que destrancava para algum lugar No último andar aqui Pega, pega, pega Para ver Rápido Aí Tá Tá aqui Aqui vai para a sacada A gente pode descer E aqui Eu não sei se tem algum lugar Com baú aqui, cara Acho que vou acabar dando uma volta Bem grande, né É Sala de espera Nossa Será que é isso mesmo, cara? É uma volta sinistra Com o Sr. X lá do outro lado Vamos por aqui Vamos subir aqui Eu espero que a gente consiga pular Lá da sacada Para a parte de baixo Aqui Aqui Aqui, ó Isso É, agora que eu me toquei Que eu dei a volta, né Willy Coyote Super gênio aqui Deu a volta É isso que eu fiz Parabéns Parabéns Parabéns, Maviar Você só deu a volta Vamos por aqui Não, vamos por aqui não O que vocês acham A gente vir por aqui Acho que por aqui Talvez seja melhor Evitei ao máximo Ter que gastar Uma munição de shotgun Mas É o preço É o preço Né menina Aqui tem sangue frio, cara Aqui tem sangue frio Não vem com essa não Nossa, eu vou passar Para a biblioteca de novo, cara Eu fui muito burro Aqui Só confirmar Acho que não tem um lugar melhor, não Para cá Acho que lá por baixo era melhor De novo fazendo o caminho mais longo Cara, quantas vezes eu vou fazer esse caminho aqui? Tem um caminho bem melhor Agora tem que ficar esperto com o Licker, né? Aparentemente tem um Licker aqui Então Vai na É, mas o Sr. X está perto aqui também Então Então ficamos nesse dilema, né? Aí Fica você Fica você Cada engrenagem grande lá Aqui Mais nada Só faz um seguinte aqui Pega Pega você Você Uhum É, agora com o Licker Tá atrás de mim, né? Agora com o Licker naquele corredor Eu tô pensando Talvez não seja mesmo melhor Vocês escutaram isso? Acho que eu escutei o Licker vindo atrás de mim, cara Acho que talvez não seja Melhor caminho mesmo Aquele caminho do primeiro andar Porque Com o Licker e com o Sr. X É complicado Um exige que você corra O outro exige que você fique devagar É a sala Sala Mortal mesmo Perfeita pra você morrer Aqui Agora a gente tem o item necessário Aí Aí a gente já pode voltar até pra garagem lá Acho que aí termina Nossa Nossa vida na delegacia Aí A gente desce a escada Deixa eu tomar um gole do meu Delicioso café Aromatizado hoje, hein? Amendas torradas Que café, meus amigos Amigos Ah não Não peguei ainda Pego lá em cima Não Ele não vai Ele não entra aqui Ele não entra aqui Só escutei uma porta Se abrindo Mas Aqui é a área de puzzle A área de puzzle É uma área sagrada Vocês já profanaram O saguão da delegacia Vocês não teriam coragem De profanar Uma área de puzzle Também Vocês não tem essa coragem, não Pega aqui Deixa eu ver Não tem item aqui pra não Aí Vamos pra cá Uhum Aqui A pequenininha Aí Pega Na verdade Já podia ter pego, né? A grandona Você só precisa Usar ela uma vez E pronto Não precisa Manter ela ali Aí Usa ela aqui em cima Esse mega puzzle De quebrar a cabeça Aqui, rapaz Sou um deus gamer Só por isso Que eu consegui Fazer esse puzzle Tão facilmente Com a Claire Qualquer outra Pessoa mais comum Deve ter ficado aqui Pelo menos meia hora Fazendo esse puzzle aqui Não um puzzle complicado Como o puzzle Dos mini cofres, né? Que é realmente complicado Ali É tenso Perfeito Esse Leon Achando Achando graça Até no apocalipse Isso aí, Leon Tem que manter O bom espírito Manter o espírito elevado Dá uma rodada Tá Agora eu preciso Pegar um baú Ah não Dá pra ir ali Pelo sal Acho que o disco Dá alguma coisa Yo Agora 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 Isso aí No fear Sem medo Demolidor Aqui tinha zumbi também Vamos morrer Sai pra lá Você tá com a minha faca Maldito Sai minha faca aqui Agora Agora não importa, né? Vai dar tudo no mesmo lugar Vai Só torcer pro Sr. X Não dar de cara Com a gente A gente vem por aqui Pra lá Pra lá Pra dar lá No saguão Segue 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 aqui 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 Ó Ele tá aqui, ó Mas aqui ele não vai vir Ele não tem coragem Ele não é homem Ele não tem coragem De vir aqui Aí Pega Continua Continua com a faca Pega aqui Cara Se eu visse ele entrando ali Eu ia ficar Assustadíssimo, velho O elevador chegando O Sr. X Também Opa Pra cá Quer dizer Agora que eu me toquei Eu espero que eu possa vir por aqui, né? Porque o William Quebrou a ponte lá Mas eu espero que ele O Leon pelo menos Consiga descer, né? Senão Aí eu vou ter que dar a volta Lá por trás Eu acho que eu leio Mais ou menos Onde é que era a volta, né? Ó, ele desceu aqui Putz Serião Putz Você não posso ir por aqui, cara? Que droga, hein? Ai, ai Fazer o quê? Agora deixa eu ter que encontrar Opa É a outra parte Outro caminho Aqui Eu acho que eu sei Só deixa eu confirmar aqui A gente vai Hã? Ah, tá É que tá no outro mapa ali É, na sala lá do Que o carinha Que a gente pegou Quer dizer No cenário A Que a gente pega Caramba Ele tá bem perto, velho Olha, ele tá ali É Só que eu preciso descer Na verdade é por aqui Aí a gente vai descer ali Eu acho A gente vai vir aqui No saguão A gente vem por aqui Aí Vem aqui, ó E é aqui Aí desce essas escadas Bem aqui, ó Só que a gente tem que fazer o Dar a volta no Sr. X Gastar uma bala com o Marvin A toa Porque o Marvin é um mala Ou não, Marvin? Ah, o Marvin é parceiro Eu sabia que mesmo zumbi Ele era É dessa força pra gente Aí a gente vem por aqui Aí Continua Até o final Vira aqui Aí Aqui E aqui Olá Com licença Muito obrigado Muito obrigado pela sua Pela sua Piedade Opa Ah, eu não acredito nisso Cara Pô, agora Agora eu fiquei triste Agora eu fiquei triste Eu achei que eu ia conseguir Sair desse cara Facinho, facinho Mas vamos lá Vamos lá Já temos o nosso caminho Pelo menos, né Agora eu sei que eu não Não preciso Sair Quer dizer Não consigo sair, né Por onde eu saí antes Só não lembro Eu sei que eu fui antes De pegar o componente Uhum, tá Bom que eu Agora, né Sei que eu vou pra lá E lembra de levar A engrenagem E aí Acho que já pega até o componente Também Porque eu vou usar a engrenagem Então Cadê 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 as munições Eu quero levar Mais cinco Aí Beleza Senhor X Precisaria que você Fosse pro corredor Senhor X Pra onde você vai? Ah, me viu? Eu quero que você vá Pra cima, cara Não quero que você vá Desculpa Eu quero que você vá Pra esquerda Não pra cima Oh, mas é teimoso, cara Ele abriu uma porta O problema é, né Se ele abriu a porta Do segundo andar ali E foi pra onde eu quero ir Porque eu quero ir Pra delegacia Pra biblioteca Ó, tem Com certeza Eu escuto algum Lique, cara Esse Saca Bom, não escuto Passos do Senhor X Então Tamo Tamo limpo Agora eu escuto Ó, você viu ele ali? Pronto Pronto Aí Mais um Eu acho Ele tá aqui Ele tá aqui Ele vai me dar um soco Ai, ai Vou usar a estratégia agora Já desceu Miserável E agora? Não vai dar tempo Nem a pau, né Vamos tentar Desse jeito aqui Bom que a gente pode Checar Como é que tá ali, ó É, eu vou ter que Empurrar mais Pra Direito Solta ali, ó Vai embora Acho que dá Acho que vai dar, hein Mais uma rodada A gente empurra mais uma Pro lado E aí eu acho que dá É, ó Só dá uma empurradinha Mais pro lado E pronto Nem olha pra ele Nem olha pra ele Você sabe onde ele tá Você sabe onde ele tá Você sabe o que você Precisa fazer Aí Uma Isso Aê Já era Já era Deu certo Não foi tão elegante Quanto da primeira vez Mas Deu certo também Talvez Eu devesse ter trazido Um Herbie Aí Vamos pra cá Tem alguma coisa ali? Não sei Acho que não Eu quero acreditar que não Não Tem um Herbie ali Já era Aí Usa aqui Escada vai descer E já Pode até tirar a engrenagem De novo Aí já Pega a engrenagem De volta Sobe as escadas Pega a Engrenagem Menor Deixa maior É o Reflexo dos Residentivos Antigos Isso daí Aí usa Menorzinha Lá embaixo Aqui Aí o sino vai tocar Continua engraçado Leon Aham Aí Beleza Ele tá aqui? Olha ele lá Cara Bom Então vamos por aqui Se ele tá lá Vamos por aqui Aí Tô no segundo andar Eu quero ir pro primeiro É melhor descer mesmo Melhor descer E não hesite em usar Putz Eu não peguei aquele Herbie Paciência Tinha um Herbie lá atrás Opa Aí Pra Ala leste Tô com Tô Tô com os dois Componentes É Isso aqui Isso aqui Fim do corredor Aí vira a esquerda E entra na salinha Opa Perdão Fim do corredor Isso Aí entra na salinha Aí aqui tem uma Porrada de zumbi Não hesite em gastar munição Aí Você Você trocou de lugar Talvez Ali não era um save point Acho que ali era um save point Agora já foi Agora já tô comprometido Desse caminho Onde é que era? Ah lá do outro lado Do outro lado Do estacionamento Estacionamento Hum Vai me enfrentar? O que mais? O que mais que é um pedaço disso? Você? Então me enfrente Eu vou carregar Minha arma na sua frente Opa Ok Um tiro Pronto Tô quase morrendo Isso aqui Isso é um problema Ah Tô tentando ver Onde é que podia ter um Ah Lembrei Cadê? Cadê a Aqui Aqui tem um baú Aqui tem um baú Perfeito É um lugar inclusive Perfeito pra salvar Salvar o jogo Me dá toda a minha munição Aqui de De bereta De shotgun Ah Me dá você Me dá um mix de ervas Aí Maravilha Eita O que que foi isso cara? Achei que o jogo tinha bugado Véio Hum Acho que é só deixar O Wing Ribbon Eu digo né Não preciso Mexer em mais nada Aqui não Que eu quero Começar a deixar isso aqui Pra fazer munição de magnum Cara Eu não tenho munição de magnum Ah não Aqui mesmo Aqui mesmo E só tem munição de shotgun Pra falar a verdade Gostaria de ter Munição de bereta Tô gastando tudo em zumbi É Aqui mesmo Vocês vão vir Vocês vão vir tudo né cara Quando eu Que isso cara O senhor tem o dia de ficar calado Aí o Oberyn tá ali né Aí a gente usa aqui Ah tá Esse puzzlezinho Eu vou vir tudo